É crime golpe à luz do dia contra jornalista, contra cidadão brasileiro. É crime não atender o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. É crime o inquérito instaurado há cinco anos, completamente perpétuo, sem justificativa, sem motivação, sem início pela Procuradoria-Geral da República, sem qualquer tipo de fiscalização. É crime você fechar meios de comunicação como terça livre. É crime você quebrar um decreto de graça constitucional otorgado pelo presidente da República, o Daniel Silveira. Nossa, são tantos crimes. É crime você acusar alguém de ter cometido um crime sem provar o nexo de causalidade com o crime colocado da dona Iracy, da dona Jupira, promovendo julgamentos soviéticos. Tem tantos crimes. Podemos continuar. Ativismo judicial criminoso. É crime o Supremo oferecer a posição dos seus ministros na praça pública, dando entrevistas à revista Piauí, à Rede Globo de Televisão, a todas essas entidades sabujas aí, nojentas, que ficam ostentando a figura deles como se fossem o quê? Salvadores da democracia. Isso é criminoso. Isso viola a liturgia do cargo. Isso viola o Estatuto da Magistratura. Isso viola tudo. Isso viola a moral da administração pública. Isso viola a Constituição. Isso viola a separação entre os poderes. O que mais? Tem muito crime. Tem muito crime. Agora, a gente tem que poder olhar nos olhos do Alexandre de Moraes e falar que o que ele faz e fez é criminoso. É um criminoso que deveria estar atrás das grades. Deveria estar preso. Alexandre de Moraes deveria estar preso. Carmen Lúcia deveria estar presa. Carmen Lúcia assumiu o crime no voto dela. Que nem o Alexandre de Moraes, que nem o Gilmar Mendes. Quando ele adianta os votos lá na entrevista que ele dá pro UOL, Gilmar Mendes dando entrevista pro UOL. Criminoso. Porque ele não é... É diferente de a Cris dar uma entrevista pro UOL, se ela quisesse dar entrevista pra esse meio de comunicação vagabundo e na sua pior situação, morrendo praticamente. Você fala, tá, a Cris tá falando sobre o que ela acha do que tá acontecendo no país. Agora, quando o cara é um ministro do Supremo Tribunal Federal e começa a adiantar votos em praça pública, e eles fizeram isso inúmeras vezes, ou que nem a Carmen Lúcia, criminosa, criminosa. Merecia perpétua, Carmen Lúcia. Como bem disse a Cris, merecia perpétua. Censura somos contra, mas excepcionalmente eu voto com o relator. Então a senhora é uma criminosa. A senhora é uma criminosa que deveria se envergonhar. Não é professora de direito constitucional. Não é absolutamente nada. A senhora é... um ser que fede enxofre. Ah, Marcos, você fala isso, a Polícia Federal cola na sua casa no dia seguinte. Ah, é? Cadê a Polícia Federal? Chegou a hora do pessoal perder o medo de falar o que é óbvio e ululante. Ministro criminoso tem que levantar uma placa numa manifestação popular de rua e falar são bandidos criminosos. Que nem o post do Elon Musk. Agora, ontem. A corrupção não é uma corrupção financeira, se bem que, se fosse investigada a Suprema Corte Brasileira, vocês iam ver a quantidade de crime que tem lá, também de corrupção financeira, de venda de voto. O que mais tem, eu falo isso toda hora, na reforma de uma Constituição que a gente almeja que restabeleça a moralidade do país, a gente precisa tirar o HC deles. O HC tem que ficar no STJ. Quer dizer que vai acabar o crime? Não, não, não. Quer dizer que o tráfico de influência de advogado criminalista maleteiro, vagabundo, vai ficar no STJ. Mas o que a gente não pode é ter o guardião da Constituição sendo financiado pelo narcotráfico, sendo financiado por lavador de dinheiro, sendo financiado por bicheiro, sendo financiado pelo que tem de pior da nossa sociedade. Porque é assim que eles fazem. São as esposas sócias de escritório de advocacia que vendem e compram, vendem e compram, vendem e compram. É um mercado de balcão. Então, é um Supremo Tribunal Federal criminoso. E muita gente na advocacia não fala porque tem recurso lá. Interpôs recurso extraordinário e está esperando o julgamento. Está rezando para ser deferido o recurso dele. E aí você vê o nível de cooptação de uma sociedade. Ah, Marco, mas a OAB falou nesta última semana. Chega, assim, de diagnóstico a gente está farto. Eu fico feliz que muita gente agora está elevando o tom para ficar com o tom próximo ao nosso, que já há alguns anos a gente está falando num tom elevado. Mas agora está na hora da gente pensar que país a gente quer para o futuro. Como essas pessoas criminosas serão responsabilizadas. E como as vítimas da perseguição terrorista desse Supremo Tribunal Federal serão indenizadas. Como a gente vai tratar essas famílias. Como a gente vai libertar. Essas pessoas estão presas. Fora a tortura psicológica de jornalistas que têm medo de criticar um Supremo Tribunal Federal que se coloca na Seara Pública todo santo dia. Meu Deus do céu, todo dia é uma entrevista do Gilmar, um pronunciamento do Barroso, o Alexandre de Moraes jantando na casa lá com o Lula, com o Messias, com o Lewandowski. A gente precisa furar a bolha desses caras. O Elon Musk está ajudando nesse processo e muita gente acha que a qualquer momento ele pode simplesmente se desinteressar pelo assunto. Eu digo que não. Não porque eu tenho uma bola de cristal. Mas se eu conheço alguns autistas, e eu conheço alguns autistas brilhantes, eu falo com tranquilidade. O cara pegou essa briga e ele vai até o final. Os funcionários dele aqui no Brasil é que não são loucos, malucos de pedra, de escrever uma petição falando não vou cumprir decisão judicial do Supremo Tribunal Federal golpista. Isso eu posso falar aqui na Gazeta. Porque eu não estou no processo ali arrolado. Mas você não vai chegar na frente do ditador e falar não, 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 não. Isso daqui é tudo uma maquiagem. É um teatro dantesco de décima categoria que vocês inventam só para meter gente na cadeia. Ameaçando as pessoas de tortura na cadeia. Então, é óbvio que os funcionários dele vão falar que vão cumprir as decisões judiciais do país de acordo com a lei e a Constituição. Mas a batalha está só começando. E a responsabilidade de reformar um Supremo Tribunal Federal que virou um reino de terroristas, de tarados, de censores, de malucos, é nossa. E essa reforma tem que ser muito bem feita. E a gente vai ter que negociar com esse centrão nojento. Por isso que mais importante do que nunca é essa mobilização do dia 21 de abril. A gente precisa mostrar para o que viemos. A gente precisa mostrar o nosso nível de engajamento, de coesão, de articulação. E esse recado é para a classe política também. Que a oposição se organize ao máximo para ter uma proposta de reforma da Constituição para mudar esse sistema de justiça bizarro, manicomial que a gente tem no nosso país.